Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e vamos para a informação que diz assim. Saiu décimo terceiro, segunda parcela antecipada, valores de mais de três mil novecentos reais, confira as datas. O mês de maio foi cheio de ótimas novidades para aposentados e pensionistas do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Garantir o dinheiro extra para muitos segurados, confira as novidades também. No dia primeiro de maio foi aprovado pelo governo federal o reajuste do salário mínimo, onde os aposentados receberam também, junto com o pagamento mensal, a primeira parcela do décimo terceiro salário. E como foi antecipado os pagamentos e já aconteceu a primeira parcela, a maioria dos aposentados agora estão na expectativa de que o governo antecipe também já para os próximos dias o pagamento da segunda parcela. A boa notícia é que os pagamentos já estão para começar da segunda parcela, onde o aposentado pensionista vai receber o seu salário em 50% do décimo terceiro restante que falta. Então o salário neste mês, como aconteceu no mês de maio, será um pouco mais alto. E a segunda parcela já foi divulgado o calendário e eu vou falar para você todas as datas que você vai receber. Segunda parcela, primeiro calendário para quem ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 26 de junho. Benefício final 2, recebe no dia 27 de junho. Benefício final 3, recebe no dia 28 de junho. Benefício final 4, recebe no dia 29 de junho. Benefício final 5, recebe no dia 30 de junho. Benefício final 6, recebe no dia 3 de julho. Benefício final 7, recebe no dia 4 de julho, benefício final 8 recebe no dia 5 de julho, benefício final 9 recebe no dia 6 de julho e o benefício final 0 recebe no dia 7 de julho. Agora para quem ganha acima de um salário mínimo. O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 3 de julho, benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de julho, benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de julho, benefício final 4 e final 9 recebe no dia 6 de julho e o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de julho.